E aí galera, sejam bem-vindos para mais vídeos aqui do canal, estamos aqui para um vídeo de Fortnite E hoje nesse vídeo vamos ver quantas que eu consigo bater no solo, né? Bora lá galera, é mais fácil Gente, eu vou dar um recado Quando lançar o próximo presente, se tem um presente pronto para ser abrido Não abra de... não dá para demonstrar, mas não abra nenhum presente Vai lá nos presentes do lado do bonequinho e vai na árvore e vai lá Se você quiser ir na árvore de Natal, só ir lá na árvore, tem que ir lá no boneco E vai nos presentes perto do boneco, aí dá para ir lá na árvore E aí você segura a bola e já vai ganhar, mas você tem que ter o presente Não vai fazer sem presente, né? Assim é impossível, né? Fih, por favor Assim é impossível Mas bora para o vídeo, né? Vai Bate senta aqui cada porra toda Use e liga, o ar que está gastando energia E aqui no quarto já dá frio Ai gente, e para todos vocês, né? Feliz Natal para todos vocês, né? Não vou esquecer de dar Feliz Natal para vocês? Quando que eu vou dar? Mas então bora para o vídeo, o mapa está mais coberto de neve Gente, eu tenho uma mania de sempre ficar pulando Outro negócio vai, depois eu sou o primeiro a chegar no lugar, aí eu consigo pegar o mapa do luto Mas o meu lugar preferido quando o ônibus vem daqui, ó Daqui Aqui, ó, aqui é o lugar mais seguro Só que eu não vou cair tanto, né? Por isso que eu sempre caio aqui quando o ônibus vem daqui Tem um loot meio bem bom, né? Muito beautiful Um loot muito beautiful E parte o partinho menorzinho da quebrada louca Ah, é ruim aqui no tentado, lógico assim bom Mas dá para pegar um lootinho pelo menos, né? Viu, ué? Bazuca Ah, até aqui tá bom Hum, bem, bem, bem É muito bom Vou dar um tiro por causa que eu quero brincar um pouco com a bautica Vai! Ó o foguete doido novo Do Natal, quer dizer Ué, cadê a casa gigante? Ó, tá aqui Nossa, sério Puta merda Isso que eu sou de seco Tá do meu lado no ouvido Opa! Que tática, hein? Logo o buraquinho Melhor lugar para ir, né? Puta quebrou! Acho que eu pescaro Hum, deixa eu ver O cara já pescando aqui, né? vou soltar opa pistola vai se foder opa Vou ficar só pescando essa coisa Depois que eu pesco tudo Eu já vou quitar Sair daqui Tá bom Já tenho tudo que preciso Meia volta, meia volta Meia volta, agora eu me lembrei que tem isso daqui Um barco Eu acho que eu vou ir Pode ser, pode ser Galerinha, galerinha A gente vai entrar na cidade Olha o estilo já Ó Bate Tá, agora vem a pergunta Cadê os caras? Tô vendo um tiro quase agora Não tem mais um tiro Tá livre Ué Que porra Tô bem claro que o marco só trepe as vezes Olha aqui Ah, não acredito que é real Vai ir tomando Co Cheio de material Por que não, né? Claro que ia até sem material Deixa eu pegar aqui o É porra É porra É porra que eu desbloqueiei esse negócio Alguns dias atrás Ah, agora eu tô pegando ele Eu acho que já tá na hora Já vazou daqui Da moral Bebe e vaza Ó, aqui tem barco Eu vou pegar ele se dá tempo Vai que o outro já pegou Deixa eu ver Ah, não pegou Sou cagado Nossa, por que tem tanto barco aqui? Nunca vi tanto barco lá aqui Olha, se eles não sabem como que eu amo fazer isso Aqui, ó Fica olhando As vezes eu não consigo Olha aqui, barco Olha aqui Vem aqui Vem aqui Aí Era isso que eu tava dizendo Era isso Camarada Era isso aqui Tô lá e vou estar no barco O frio Ah 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 O que é isso? 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 O que é isso?